Obrigado! E aí Murilo, fanservice treinando no campeonato 2017. Qual a expectativa para a apresentação de hoje? Muita ansiedade. Horreria. Você já imagina como é. Está chegando agora no grupo também. Nós esperamos fazer um trabalho legal para todo mundo aí. O que é que podemos esperar da apresentação de hoje? Já tem muita novidade já da banda? A banda vai toda completamente nova. Entrada, repertório e saída. A gente não está com nada igual não. A gente mudou tudo. Boa sorte aí. Esperemos que faça uma boa apresentação. Obrigado, irmão. Adeus. Proxima a concordação. Trata de fundação. 26 de junho de 2014. Presidente. Visseu Assis Santos. Rediques. Unilu Sergueira. E volta da Uniféria da Souza. Dirigentes. Zaini Marcelo de Souza. E Joel Macouto. Orientador de Unifente. Volta da Uniféria da Souza. Correios. Silvas Mascarinhas. E Gilson Vieira de Almeida. No. Gilson Vieira de Almeida. Baliza Masculino. Equinaldo Júnior. Repertório variado. Agradecimentos. Adeus em primeiro lugar. A Prefeitura Municipal de Regiões. Ao Prefeito Sandro. E ao Vice Mário Silva. A Secretaria Municipal de Educação de Regiões. A comunidade do povoado do quilômetro 100. Histórico. A Fonfarra Semi. Fonsebi. Em seu curto tempo de existência. Tem representado um dos veículos educativos. E lida a sua formação social na localidade do quilômetro 100. Apesar de estar sediada. No Colégio Estadual Edifão. No Correio Pura Regiões. Revolvindo toda a comunidade do entorno. E conta com a participação de músicos do Correio Municipal. Eraldo Timonio. Escola Municipal. No Correio Cajaíba. Legiões. E Escola Municipal. Roberto Santos. E Nova Itagana. Por envolver de forma peculiar. A juventude local. A Fonsebi. É tratada carinhosamente. Como só todo quilômetro 100. Para vocês. Para vocês. Fonsebi. 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 Boa noite! 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 Boa noite!